Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Pierre Marinho e o vídeo de hoje é especial Simone Moldes. Bom pessoal, pro especial de hoje eu trouxe essa peça aqui, que é esse coelhinho super fofo, que é uma caixinha porta doce, porta bombom, que vocês podem estar utilizando aí pra vender ou pra dar de presente pra alguém. E juntamente com o meu vídeo, tá saindo mais outros vídeos aí de todos os parceiros da Simone Moldes. Hoje então, o link tá aqui na descrição de todos os parceiros pra você ir lá conferir as ideias, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E se você quiser comprar os moldes da Simone, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Pra você ir lá no site, comprar os moldes. E outros lugares que também vendem os moldes da Simone, pessoal, é lá na loja da Fabi Rodrigues, na 25 de Março. Na loja da MJ, você consegue comprar pelo site da MJ. E na Comporto Festas, que fica aqui em Porto Seguro Bahia, onde eu moro. Então já sabe, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver. E deixa aqui nos comentários o que você achou do passo a passo que eu tô trazendo pra vocês. Chega de conversa e vamos modelar! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai utilizar o molde da LOL M. Esse molde aí vocês encontram lá no site da Simone Molds. Então a gente vai começar pela parte da cabeça. Eu sempre começo passando um pouquinho de olhinho no molde, pra poder facilitar ali a tirada da nossa massa. A gente espalha esse olhinho ali com bastante carinho. Cuidado, quem tiver a unha grande, pra não estragar o seu molde. A gente sova bastante essa massa, faz uma bolinha. E aí vai fazer ali como se fosse uma coxinha, gente. Essa ponta da coxinha, a gente vai colocar ali no molde, pra poder sair com a marcação certinha, tá bom? Então, agora a gente vai utilizar uma bola de isopor número 25 e pressionar ali. Essa bola de isopor, ela vai servir pra deixar a nossa cabeça aí mais leve e não vai ficar tão pesada assim. E também ela não vai diminuir muito. Então ela serve pra várias coisas aí. Aí agora a gente vai alisar ali essa parte de trás, pra poder ficar com acabamento bem bonito. Porque como o nosso coelho não tem cabelo, né? Ele é meio que carequinha. Então a gente quer que esse acabamento fique bem bonito. Quando a gente tirar do molde, a gente vai fazer bastante carinho aí. Alisar bastante, tirar as marcações que fica com a esteca agulha. Essa parte é muito importante, porque isso aí vai dar o acabamento final na nossa peça. Então tenha bastante carinho, paciência, pra poder fazer esse acabamento. E aí na parte do rostinho ali, eu vou tirar a marcação do nariz e da boca. Porque ele vai ter o focinho, já que é um coelho, lol, né? E aí eu tiro também um pouquinho da marcação dos olhinhos. Porque depois eu vou colocar o olho adesivo. Então essa marcação não vai servir tanto agora. Então não tem importância eu tirar. E pros olhinhos adesivos, eu vou estar utilizando esses olhinhos maravilhosos lá da Yupi Biscuit. Que é a Yupi 061, tá bom? É a referência dele. O tamanho que eu tô utilizando é o tamanho GG. Os olhinhos da Yupi vocês também encontram lá no site da Simone. Então você pode ir lá e fazer suas compras, colocar tudo junto e ficar feliz da vida. Eu coloquei os olhinhos ali, só pressiono, tá bom? Esses olhinhos aí só tá do jeito que vem na cartela. Não tem a tinta relevo, então não precisa afundar esses olhinhos. Vou passar um pouquinho de cola ali onde vai ficar o focinho. Lembra onde a gente tirou a marcação da boca? Pois é, ali vai ser o focinho do nosso coelho. A gente vai fazer duas bolinhas ali, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Porque nunca fica igual. E vai colocar ali, ó, entre os olhinhos. Olha que fofinho que já tá ficando, gente. Dá vontade de apertar. E aí com o pincel modelador eu vou marcar ali a boquinha e as covinhas dele, né? Pra ele ficar super alegre, super feliz. Porque está chegando a época dele, né? A época de Páscoa. E pra fazer o narizinho eu peguei uma massa rosa, né? E vou fazer como se fosse um triângulo ali pra encaixar no meio das duas bolinhas ali, ó. E formar o focinho, né? O nariz, na verdade. Ah, eu não sei que parte que é essa. Comenta aí pra mim, gente. Não sou formado em veterinário. Ah, esqueci. E aí eu fiz ali uma cavidade, gente. Pra poder colocar o pescoço depois. Aí eu coloco um palito. Pra deixar isso secando. E a gente poder montar depois essa peça. Agora a gente vai pro corpo. Eu vou utilizar ali a outra parte do molde, né? Que é o corpinho da LOL. Pra gente poder fazer um coelho de macacão. Na verdade uma coelha que eu tô fazendo, né? Nada de coelho. E aí eu faço ali, ó. Eu coloco o dedo ali pra massa não ir pra parte de cima. Por quê? A parte de cima eu vou colocar massa branca. Olha aí um pulo do gato. Foi com essa técnica que eu fiz também esses... Como é o nome disso, gente? Esses porquinhos. Dos três porquinhos. E aí passa um pouquinho de cola ali pra ficar seguro, né? Que não vai soltar essa massa. Por mais que as massas estejam fresquinhas. Às vezes pode acontecer de quando ela secar, soltar. Então eu passo ali a cola. Eu uno bem essas duas partes. E agora vem aquela famosa parte do acabamento. Gente, o acabamento é tudo. Então eu vou usar a esteca agulha pra poder alisar, né? Deixar do jeito que eu quero. E aí eu vou marcar ali, ó. Reforçar a marcação, na verdade, que ela tem na perna. Pra gente poder sentar esse corpinho, ó. Tá vendo? Dobra a perninha. Pronto. Sentou. Já tá sentado o corpinho. Outra técnica aí pra vocês estarem utilizando com o molde. E aí agora, gente, a gente vai cortar ali um pedacinho do pescoço. E refazer esse pescoço, ó. Pra ficar menor. E também, a gente vai, infelizmente, ter que cortar as perninhas. Sinto lhe dizer isso. Mas é. A gente vai cortar as perninhas ali bem na parte do joelho. Você vai ser agora no cirurgião. Enfim. Vinde que você tá no Grey's Anatomy aí. Tá cortando as pernas do povo lá. É você, a Kali. Doutora Kali. E aí cortei ali as perninhas, né? A calça. Pra gente fazer as patinhas. Eu vou tá utilizando 3 gramas de massa pra fazer cada patinha. É só fazer aquilo que você já sabe. Sova bastante. Faz uma bolinha. E aí uma coxinha achatada. A gente vai agora com a esteca faquinha. Fazer duas marcações. Uma. Duas. Pronto. Você já tem aí a sua patinha. Você vai fazer isso duas vezes, né? Porque ele tem duas perninhas. E vai passar um pouquinho de cola ali. Onde a gente cortou. Pra gente colar as patinhas, gente. Depois vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas seria legal a gente colocar logo o coração agora, tá bom? Não depois como eu fiz. Que acaba correndo o risco de estragar. Pra fazer as mãozinhas dele, né? As patinhas de cima. Eu tô usando uma grama e meia pra cada mãozinha. E aí antes de colocar a mãozinha. Eu vou fazer ali o restante do macacão dele, né? Macacão, jardineira. Não sei como é que vocês chamam aí. Coloca aqui nos comentários também. E aí eu abri a massa e tô cortando ali com a tesourinha mesmo, né? Porque é uma peça só. Mas se você tiver fazendo em produção, você usa um cortador aí. Ou não. Faz do jeito que você achar melhor. E aí eu vou passar um pouquinho de cola ali, ó. Somente pra poder fazer o acabamento. Essa parte ali da divisão poderia até ser um pouquinho mais pra baixo, né? Eu vendo agora aqui, eu acho que eu... Enfim. Mas ficou bom assim também. Aí no seu aí você escolhe se você quer mais pro meio ou não. E aí eu faço a marcação nele todo ali. Agora eu vou utilizar um cortador retângulo. Porque eu acho que assim fica melhor, né? Pra poder fazer ali o corte certinho. Então eu faço esse corte das tirinhas. Que vai ser a alça dessa jardineira, macacão. Chame como você quiser chamar aí. E aí a gente vai colocar ali na frente e atrás. E fazer o corte, né? Pra dar o acabamento, lógico. Sempre eu vou falar aqui acabamento, acabamento, acabamento. Pra vocês focarem no acabamento. Vocês veem aí que nem parece que foi uma peça feita num molde, né gente? Por quê? Por conta do acabamento. E aí é só passar a cola na parte do bracinho, né? Pra gente posicionar ali, ó. No ombro dele. Ele já tá ficando super fofo. E no outro também. Agora a gente vai fazer a famosa cenoura desse coelhinho. Eu tô utilizando aí aproximadamente 1,5 grama, 2 gramas. Mas isso vai depender da gulodice do seu coelho, tá bom? Do tamanho da cenoura que você quer fazer. Então eu fiz aí a cenourinha, né? Na verdade é uma coxinha alongada. E aí eu vou fazer umas marcações com a esteca faquinha. Gente, cenoura é a coisa mais fácil que tem. Qualquer pessoa aí que tá começando consegue fazer. Então você vai conseguir também. Pra fazer a parte da folhinha da cenoura. Eu peguei uma massa verde e tô fazendo mini cenourinhas. É a mesma coisa. E aí eu vou juntar três, né? Coloco uma maior no meio. E vou passar um pouquinho de cola ali na cenoura. Na cavidade que eu fiz. Pra colocar esses matinhos. Na verdade o talo da cenoura. Acho que é isso. E aí agora a gente vai colar essa cenourinha ali, né? Porque o nosso coelho está com muita fome. Apesar dele tá sem cabeça ainda. Mas eu já tô sentindo que ele tá com fome. Então ele vai segurar a cenoura aí. Já pra ficar no jeito, né? Então a gente vai colar essa cenourinha. E deixar ele reservado. Uma dica importante, pessoal. Quando vocês estiverem modelando. Coloquem o palito ali no pescoço. E a cabeça que é assim, meu Deus. E aí eu vou... Eu utilizei, pessoal, esse cortador da Bluestar. Que vem um kit de reguinhas. Que tem vários formatos. Pra poder fazer esses coraçõezinhos aí, ó. E aí eles já estão secos. Então ele fica com efeito muito bacana assim na peça. Ó, quando você coloca, né? Fica bem legal. Aí agora que o burro aqui foi colocar o palito, né? Porque esqueceu. Mas tudo bem. Faz parte. Então eu coloquei o palito ali. Você coloca ele até chegar ali quase no final. Mas não deixa chegar. Porque a massa vai ressecar. Tá bom? E aí pode mostrar o palito. Pra fazer ali a graminha. Onde a gente vai deixar o nosso coelhinho. Eu tô utilizando esse molde de base aí. Que ele é da coleção da Esté Paixão. E uma massa verde. Um tom mais diferente aí do que a gente usou na cenoura. É só colocar a massa ali. Já sai tudo marcadinho. Tudo chuchu beleza aí. É só passar o rolo. Pra deixar o acabamento bonito. E tá pronta a sua base. Olha que trabalho que você teve de fazer essa base, né gente? Muito difícil. E aí agora a gente vai fazer as orelhas dele. Pra as orelhas, pessoal. Eu tô utilizando 4 gramas de massa. Tá bom? Esse coelho é bem orelhudo. Porque eu acho que fica bonito assim. A orelha bem grande do coelho. É só fazer uma coxinha alongada. Igual faz uma cenoura. Pensa que você tá fazendo a cenoura. E aí você achata essa cenoura. E aí pra dar uma cor ali na orelha, né? Pra fazer como se fosse... Quando a orelha tem aquela cor lá diferente. Eu passei o pozinho. Achei que seria melhor. Eu tô usando esse aí. Que é um blush. Na verdade. Da Saramanil. Você também encontra esses pozinhos lá no site da Simone. E aí eu passei esse blush aí. Que é o Coral Blush. E vou cortar ali na parte de baixo da... Já ia falar cenoura, ó. Das orelhas dele. Porque essa parte aí a gente vai colar ali na cabeça. Tá bom? Uma dessas orelhinhas você vira. Pra fazer um charme, né? Porque essa coelha é muito charmosa. E aí você virou ali. Passa a cola pra unir as duas. Desse jeito aí. E vou colocar um palitinho aqui agora. Pra poder sustentar essas orelhas. Tá bom? Porque como elas tão mole. Elas não vão conseguir ficar em pé sozinhas. Então é melhor colocar o palito aí pra te ajudar. Lembrando sempre palito de bambu. Tá bom, pessoal? Nunca palito de madeira. Porque a madeira apodrece. E acaba estragando o seu trabalho depois. Vou cortar esses palitos. Né? Bem curtinho ali. É só mesmo pra encaixar na cabeça. E aí com a cabeça ainda mole. Você pode marcar. E depois que ela estiver seca. Vocês façam as orelhas e colam. É uma lógica meio doida. Mas eu acabei fazendo tudo de uma vez aí. Isso corre o risco de danificar a sua peça. É melhor vocês deixarem a cabeça secar. E deixar pra fazer as orelhas. Quando a cabeça já estiver seca. Vocês viram que eu furei mais ali, né? Pra poder encaixar certinho. Não precisar ficar fazendo força. Passa a cola. Cola essas orelhas aí. E faz o acabamento de novo. Sempre você tem que fazer o acabamento. Então eu alisei ali um pouquinho. Pra grudar bem. Na parte da frente. Como tem um pozinho. Não precisa passar água nem nada. Mais atrás. Se você quiser passar água ali. Pra poder desfazer ali. Aquela emenda que fica feio. Você pode fazer isso. Na parte da frente. A gente vai colocar os cabelinhos. Fazer tipo um topetinho ali. Pra ficar bem fofo. Gente. Esse rostinho desse coelho tá muito fofo. E aí. Eu vou colocar esses cabelinhos. Aproveitando. Se você tá gostando do vídeo. Não se esquece de deixar o joinha. Compartilhar. Isso é muito importante. E se você pulou a propaganda. Olha. Estou muito chateado com você. Viu? Mas tudo bem. Assiste a próxima. E aí eu coloquei os cabelinhos ali. E vou. Agora. Fazer o laço do nosso coelho. Olha como já está ficando lindo. Coelho, gente. Não é coelho. Vou usar esse molde de laços. Lá da Simone. Ele tem vários lacinhos super fofos e chiques. Pra vocês usarem aí nas suas peças. Topos de bolo. Lembrancinha. Onde vocês quiserem. Lá também tem outros tamanhos de laço. Tem um menorzinho ainda que esse. E aí. Pra deixar esse laço super mega. É hiper luxuoso. Hiper luxuoso. Eu passei o pozinho prata cristal da linha Noivas da Saramanil. Gente. Esse pó é tudo pra mim. Muito massa. Vocês não tem noção de como fica bonito o trabalho. E aí ficou assim. Nosso coelho com o lacinho. E aí. Nosso coelho. Tá faltando os cílios. Pra ela ficar super fofa e luxuosa. Então eu tô utilizando aí as tintas da Silver Bright. É uma tinta metálica. Muito bonita. Tem um acabamento perfeito. Ó. Pra pintar. E aí eu passo. Né. Essa tinta pra fazer os cílios. Eu sei que muita gente nessa hora tá falando. Meu Deus. Eu não sei fazer cílios. Quero aprender. Treina. Tem que treinar. E aí a gente vai passar o blush. O mesmo blush que a gente usou nas orelhas. Nas orelhas. A gente usa ali. Nas bochechinhas. Lembrando sempre que tem que deixar o biscuit secar bastante. Pra poder fazer isso. Bastante não. Mas já bem seco. Pra não manchar. Porque se correr o risco de... Se manchar aí gente. Correr o risco. Eu já tô correndo. Mas se manchar. Fih. Já era. Vai ter que jogar água aí. Tem um olho adesivo. Não vai dar certo. Faz um negócio com calma. Faço o que eu digo. Mas não faço o que eu faço. E aí eu tô passando cola lantejoula. Pra colar a nossa base. Ali na caixinha. Gente. Eu uso cola lantejoula. Cola super bem. Se você quiser colocar um pouquinho de cola instantânea. Você também pode. Pode colar essa base ali. Quando ela já estiver seca. Eu recomendo. Inclusive. E usei cola instantânea. De mentiria aí no vídeo. Porque eu não colei. Pra poder colar ela na base. Tá bom? Tudo eu uso cola instantânea. Depois que já estiver seco. E aí pessoal. Gostaram do passo a passo de hoje? Espero que sim. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou. Deixa aqui também. Se você tem esse molde da LOL. Pra você poder fazer aí. O seu coelhinho de Páscoa. Vender bastante nessa Páscoa aí. E se você não tem. Deixa aqui também. Que você pode ir lá no site. E comprar. Eu tenho certeza que você vai amar a qualidade dos moldes da Simone. E principalmente a agilidade que ele vai dar na sua produção aí. Tá bom pessoal? Lembrando. Link aqui na descrição do vídeo. Os links também dos outros canais que estão participando desse especial aí. Dos parceiros da Simone Moldes. Também tá aqui na descrição. Qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.